Pra você, você que tá do outro lado aí, esse ano é ano de eleição, hein? O seu título tá tudo certinho, por você votar pra vereador e pra candidatura também a prefeito? Tá certo ou tem alguma coisa pendente lá? Você sabia que os fóruns eleitorais vão ficar de plantão pra te atender? Coloca a reportagem no ar. Este ano tem eleição municipal e aqui no fórum já começou o calendário eleitoral. É que pra votar, o eleitor precisa estar com o título em dia. E segundo esse chefe de cartório, a dica é não deixar pra última hora. Prazo é até 8 de maio, porém no final do prazo geralmente tem muita fila, o tempo de espera é grande. Então a gente orienta que venha o quanto antes, nesse momento o atendimento tá relativamente tranquilo. Então o eleitor já pode procurar o cartório eleitoral pra fazer a regularização, transferência ou primeiro título. O eleitor que ficou três eleições sem votar, ele tem o título cancelado. Então ele não vai conseguir votar nessa próxima eleição. Se foi só a última eleição, o título tá regular, então ele pode votar. Mas ele também pode aproveitar e já regularizar, né, porque ele não tá quítico à justiça eleitoral. O prazo dia 8 de maio não é somente para as regularizações, mas também para fazer o primeiro título de eleitor. Nesse caso, inclui os adolescentes que vão completar 16 anos antes da data de eleição. O pai não precisa vir junto, o adolescente pode vir sozinho e fazer o primeiro título dele. O adolescente que tem 15 anos e vai completar 16 antes das eleições, ele já pode fazer o título eleitoral nesse momento. Os serviços podem ser feitos virtualmente, mas aqui no Fórum Eleitoral de Maringá, o atendimento presencial é de segunda a sexta, do meio-dia às seis horas da tarde. Ah, e o eleitor só não pode esquecer de trazer os documentos. Documentos pessoais, né, o RG, CPF e um comprovante de residência. Para transferência de município, o comprovante de residência precisa ser de três meses atrás. Ele tem que comprovar que já está pelo menos três meses no município. Tá aí, a gente está trazendo a reportagem para você regularizar a sua situação, porque esse ano tem eleição e eu acredito que você queira votar nessa eleição. Então, se você ficou três eleições sem votar, você perdeu o seu título. Você tem que fazer ele regularizar para ter o título para votar, entendeu? Se você não votou, não justificou, tem uma multa para você pagar também, entendeu? Para os jovens que vão completar 16 anos até o dia da eleição, é o primeiro título e eu acredito que os jovens vão querer votar. Então, tá aí o recado da Justiça Eleitoral. Te fala por Maringá, mas vale para todas as comarcas aqui da região. Maria Alva, região de Cianorte, Campo Morão, Moarama, todas as comarcas. Então, o prazo é esse dia 6 de maio. Vem comigo aqui, deixa eu falar um outro assunto, já estamos falando de eleição. Para você que precisa regularizar o título, você vai lá no fórum eleitoral aqui em Maringá, fica lá na Gastão de Gal, perto do antigo aeroporto. Agora, para os candidatos, já está um burburinho. Você está ouvindo os burburinhos ainda? Já tem converseiro de quem vai ser candidato a vereador. Você está sabendo, fulano de tal candidato a vereador. O lucro, é, é. E você está sabendo quem é o candidato a prefeito do tal partido lá? E diz que ele vai juntar com o outro lá para ser vice, vai vir não sei quantos partidos junto com ele. Nós que não estamos vivendo o clima eleitoral, estamos sossegados. Mas quem está no meio da política, o pau está atorando, o pau está fervendo. Já tem gente gravando o vídeo que é candidato. Está todo mundo preocupado também com a inteligência artificial que vai ser proibida na eleição. Mas tem a turma que faz o jogo sujo. Então, está aí. Para os políticos, o jogo eleitoral já está acontecendo. É reunião daqui, é reunião dali, é candidato daqui. Não sei quem vai ser candidato. Não, essa daqui nós vamos tirar fora. Não vai ser candidato, não. Aqui vai ser candidato. Quem tem chance, não tem chance. Eles estão no mundo deles e nós estamos esperando para saber quem vão ser os candidatos. Tem muita gente que fala assim, ah, o Salsicha pode ser candidato? Eu tenho um compromisso com a minha família, que eu fiz um compromisso com a minha mulher, com a minha filha, com o meu pai, com a minha mãe e com o dono da RIC TV. Enquanto eu estiver trabalhando na RIC, eu não sou filiado a nenhum partido. E eu não sendo filiciado a nenhum partido, não tem como eu ser candidato. Então, até para tirar qualquer converseiro aí, que tem gente que fala, ah, o Salsicha vai ser candidato, não sei o quê. Não, eu não sou filiado a nenhum partido. E outra coisa, eu não autorizo, já estou falando agora antes da hora, eu não autorizo nenhum candidato usar minha foto, minha imagem para campanha eleitoral. Porque eu tiro foto com todo mundo, com todas as pessoas, inclusive com pessoas que podem ser candidato. Eu não autorizo, porque a pessoa quer buscar voto, que vá atrás do voto e merecidamente o tanto de voto que você tiver é o seu prestígio, entendeu? Então, está aí. Então, só para deixar bem claro, que tem uns caras que falam, ah, Salsicha fala lá na televisão, na última hora vai ser candidato. Já estou aqui faz 10 anos, não sou filiado a partido e não vou filiar para não ter risco nenhum de ser candidato a prefeita, vereador ou nada. Para quem está na política, boa sorte para vocês, corre atrás do voto, que o povo está de olho em todos os candidatos. Vocês vão devagarzinho com o povo, que o povo está ligeiro, hein? Vem comigo, Mochilin que chamando, Fernanda tem informação.